Temos três apresentações, três apresentações que o Emílio vai dar alguns detalhes para a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia a todos presentes que se encontram principalmente distantes de nós e que vão apresentar em modo virtual. Portanto, nós vamos ter três apresentações hoje, tanto que se referem à partilha das experiências dos países lusófonos, tanto referentes à Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. E porque nós temos muito pouco tempo, vamos imediatamente convidar o Clésio, tanto para representar aqui o Ministério da Saúde de Moçambique, que vai nos apresentar as experiências da implementação do DHS-II em Moçambique. Seguidamente, teremos de Angola, tanto a engenheira Clementina Silva, que vai nos apresentar a integração de sistemas de informação comunitária em Angola. E, em terceiro lugar, teremos, portanto, o nosso colega Júlio Vieira, que se encontra em Guiné-Bissau, que vai apresentar a monitoria, portanto, o programa de RTM, monitoria de dados de saúde em tempo real, em Guiné-Bissau. Faz favor, que pense. Obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos aqui presentes e os participantes que estão a fazer parte desta sessão, remotamente. Quer dizer que eu chamo-me Clésio Romão, sou técnico da área de sistemas de informação e trabalho no Ministério da Saúde em Moçambique. Portanto, estou aqui para partilhar um pouco aquilo que são as experiências de Moçambique, e que é o que diz respeito à implementação, a extensão de solução tecnológica que é de agência. Bom, aqui tem os conteúdos que vão ser passados. Tenho aqui os conteúdos que vão ser passados durante esta apresentação, e vou falar aqui um bocadinho sobre a abordagem histórica dos sistemas de informação em Moçambique, um pouco bem antes da implementação do DHS-II. Portanto, logo após a independência proclamada em Moçambique em 1975, houve necessidade de estruturar aquilo que eram as intervenções realizadas no setor de saúde, por forma a poder reportar e, portanto, dar aquilo que é o panorama das atividades que eram desenvolvidas no setor de saúde. E, como todos bem sabem, este percurso todo iniciou com o registro e o reporto de dados de forma física, em papel. E só um pouco mais tarde, por volta de 1983, lá para 1990, é que o país começou, portanto, com o processo de informatização, que logo após foram sendo desenvolvidas plataformas que pudessem responder aquilo que era a gestão em tempo real dos dados que eram registrados nos locais onde são prestados serviços para a população. Um pouco bem antes de 2007, foram introduzidos alguns pequenos sistemas que ajudaram, naquele instante, a fazer a gestão dos dados, mas, como bem sabemos, naquele momento, a tecnologia entrou um pouco mais além daquilo que era desejado. Não era possível flexibilizar este processo para poder ter os dados atempados e com qualidade necessitada. Em 2007, desenvolveu-se um sistema chamado Módulo Básico, que este sistema, apesar de ser offline e sem mecanismos de conexão entre diversos locais que foram sendo instalados, e, portanto, de forma um pouco mais manual e física, esses dados eram, portanto, enviados e fluíam por cada um dos níveis. Este era o ponto de registro, onde os dados eram enviados de forma manual para o centro de convergência, que é o distrito, e, portanto, em cada um dos pontos, a informação tinha que ser enviada manualmente. Houveram muitos desafios para manter esta tecnologia a funcionar e poder garantir que os dados pudessem chegar ao destino final de forma atempada e com qualidade suficiente. Durante este período todo, fomos enfrentando estas dificuldades que estou aqui a mencionar. Só depois do início da implementação do DHS-2, que começou em 2015, é que começamos a melhorar aquilo que era o processo de gestão e de reporte dos dados a todos os pontos do país. Portanto, o processo de implementação do DHS-2 em Moçambique tomou três fases mais importantes, que importa aqui referenciar. Portanto, em 2015, isto inicia, e logo com a primeira fase, que consistiu em criar capacidade interna a nível do Ministério da Saúde, por forma a garantir que fosse desenvolvida e mantida uma instância que pudesse responder àquilo que são as necessidades do país em termos de informação de saúde. Durante este período todo, isto culminou com o desenvolvimento desta instância, que chamamos internamente de SISMA. Portanto, o SISMA é o DHS-2 em que foi configurado com a estrutura organizacional do próprio país. Seguimos para a fase 2, que consistiu no piloto desta instância, duas principais províncias do país. Portanto, durante este processo do piloto, este era um processo novo para o país, foi sendo feito o melhoramento do sistema, e também foram sendo formados técnicos que participaram neste processo de implementação do sistema. Portanto, me refiro aos formadores. Passamos para a fase 3, e esta fase ditou a implementação do sistema na íntegra e a escala nacional. Isso foi em 2017. Portanto, durante esta fase, formamos o nível provincial e todos os níveis distritais em cada província. E aqui foram sendo feitos treinamentos no local de trabalho, e a formação e o cadastro também de usuários. Importa referir que, atualmente, o país conta com 1.770 unidades de saúde e que, durante os esforços que foram sendo implementados, durante este período todo, temos cerca de 295 unidades de saúde que já têm capacidade de fazer o repórter dos dados. A partir do local onde os dados são produzidos, eles já podem ser reportados. Ainda é um grande desafio para nós, porque todos esses, conforme podem ver a diferença, só são apenas 17%. O restante ainda não tem condições suficientes tecnológicas e recursos humanos para fazer o repórter desses dados a partir do ponto. Sim, né? Portanto, vou trazer aqui um pouco daquilo que é a estrutura do nosso DHS Moçambique. Portanto, ele está estruturado sobre duas componentes, uma agregada, que contém as componentes agregadas de quase todas as áreas, conforme podem ver aqui, e o repórter é mensal, com excepção do Bolentia Bidonismo Semanal, que é feito semanalmente. Temos a componente do Tracker, que contém os três módulos principais. Temos o módulo hospitalar, que faz o repórter de dados hospitalares, incluindo a tuberculose e o LEP. Temos a outra instância, que é de vigilância, que ajuda na gestão ou vigilância integrada das doenças de resposta, incluindo dados de vacinação, assim como a emissão de certificados de vacinação. Temos o módulo da EMIS, que também ajuda na gestão integrada dos dados do programa da malária. Aqui trago aquilo que é a estrutura de interoperabilidade dos diferentes sistemas que são usados no país, com o SISMA. Portanto, aqui é possível ver que o SISMA mantém a comunicação e troca de dados com os outros sistemas no país. Trago aqui alguns pontos do sucesso que ditaram este processo todo de implementação. Podemos desenvolver uma forte parceria na alocação de fundos para a aquisição de equipamentos. E também conseguimos introduzir o DHS nos pacotes e nos cursos de formação dos técnicos que lidam com a informação no país. Portanto, esta era a única apresentação. Estão aqui alguns pontos de sucesso. Conseguimos criar capacidade interna a nível do país para gerir esta plataforma. E também conseguimos formar equipes que apoiam na gestão e administração íntegra desta plataforma no país. e termino por aqui. Obrigado. Muito obrigado, senhores. Portanto, aqui foi trazida a experiência na implementação do DHS-2. Vamos passar. Espero que a engenheira Clementina esteja a nos ouvir. Pode confirmar. Muito obrigado. A engenheira Clementina esteja a nos ouvir? Pode partilhar a tela dela. Para a apresentação. E eu poderia... O engenheiro... Alfredo, não sei se já recebeu. Pode partilhar conosco a sua tela? Sim, sim, sim. Faça favor. A engenheira Clementina tem 10 minutos para poder partilhar conosco a vossa experiência, portanto, da implementação dos sistemas comunitários de saúde. Opa, Ana, Ana Santana. Sim. Só mais um segundo. É assim, quando se tem pressa, as tiques também começam assim a atrapalhar um bocadinho as pessoas. Mas já está. Não sei se conseguem ver. Sim, estamos a ver. Ok, ok. Pode projetar, se faz favor. O modo de apresentação. Ótimo, obrigado. Obrigado. Ok. Muito bom dia, caros participantes. Começaria por pedir desculpas por estes minutos de atraso. Mas antes de começar mesmo a nossa apresentação, gostaria de apresentar que me faça acompanhar o engenheiro Edson, GTI, gestor do DGS2, a doutora Estefânia, que já conhecem, GEP, e a Solange, também estatística, GEP. Nós vamos partilhar a nossa experiência sobre a integração de sistemas de informação comunitária. Então, assim sendo, temos como tópicos, a introdução, abordagem do SISC, estado de implementação, desafios, lições aprendidas, etc. Sobre o SISC comunitário, temos a dizer que o sistema de informação e saúde baseado na comunidade tem como principal objetivo a gestão de dados das intervenções comunitárias realizadas pelos diferentes atores ativos na comunidade. É verdade que nós estamos há, sensivelmente, seis anos de implementação, já demos alguns passos, já não somos aquele bebê que caía constantemente. Queremos partilhar que hoje a Angola pode dizer boca cheia que o sistema veio para ficar, o DGS2. Hoje, temos a implementação feita até ao município e, este ano, estamos a trabalhar com as unidades sanitárias na província de Benguela e Kwanzaa Sul. Aqui, queremos apresentar, então, o antes do nosso Ministério, o país sofria desta doença, que nós estamos aqui a partilhar, em que nós, quando entrássemos no GEP, na área de estatística, havíamos caixas e caixas de amontoados de papéis, que eram os modelos que, para conseguir algum dado, eu encontrava os colegas a transpirar, lutando para localizar alguma informação para prestar ou para apresentar a direção. O mesmo fomos encontrando nos hospitais, nas direções provinciais, e foi assim o nosso passado, até 2018, porque nós começámos em 2017. Dizer que hoje o país, conforme dizia, já respira. Eu entro na estatística e já não vejo caixa nenhuma, vejo as mesas limpas, e este cenário deixa-nos muito satisfeitos e reconfortados com os resultados. Nós estamos com 164 municípios, mas toda a informação do país é gerida no DH e S2. Optando por este pensamento de John Adé, que diz que existem quatro tipos de pessoas, aqui o Adair, não sei se é o Adair, mas vamos corrigir, porque o meu inglês é um bocadinho débil, mas esse senhor Johnny dizia que as pessoas, temos aquelas pessoas que veem as coisas acontecerem, temos aquelas que, a quem as coisas acontecem, e temos as que não sabem o que está a acontecer, mas temos os que fazem as coisas acontecerem. E a nossa equipa é aquela que faz as coisas acontecerem. A nossa missão é fazer as coisas acontecerem. Temos aqui o estágio evolutivo do nosso DH e S2 em Angola. O nosso caminho foi aquele, começando a estratégia de cima a baixo, e não de baixo a cima, devido às nossas especificações, especificidades aliás, porque no princípio vimos, se nós começássemos a implementação de baixo a cima, nós teríamos, o projeto teria abortado, se calhar, antes de atingir o meio. Então começamos com a estratégia de acima a baixo, começando por formar o nível nacional, a equipa nacional, e fomos descendo em cascata para o nível provincial, nível municipal, e hoje já estamos nas unidades sanitárias de terceiro, de segundo nível, aliás, de terceiro, entrou já na implementação primária. Abordagem de implementação do SISC. Vimos que, estando já a marcar passos para as unidades provinciais, é a altura de pensarmos naquela informação que se encontra nas comunidades, porque nós temos várias organizações a trabalhar nas comunidades, e dali, com a malária, com o VH, com a tuberculose, estes dados, esta informação, não deve andar à deriva, não deve ser gerida por aplicativos extras, senão o DHIS-2. Então, é assim que, com esta preocupação, estamos, desde o ano passado, já a trabalhar para buscar esta informação dos ADECOs, da comunidade, para o nosso DHIS-2. Então, para o processo de desenvolvimento do SISC, foram tomadas... Foram tomadas em consideração... Senhora Clotina, estamos a pedir para... Acelerar. Resumir em um minuto e meio. Jesus, está bem. Então, dizer que nós tivemos reuniões várias com organizações dos ADECOs, e hoje temos a nossa estrutura do SISC integrado, que aí, se calhar, estão todos a visualizar, que temos aqui esta parte dos ADECOs da população, que são as micro-áreas, essa é a estrutura já do SISC, estamos a falar do SISC que está a integrar no DHIS-2. Temos aqui também... Aqui é a nossa base de dados, aqui temos um SISC que funciona no SIDA. O SIDA desenvolveu um aplicativo que nós não queremos perder. Então, para além da malária, estamos a buscar os dados a partir da comunidade, através do Cobocolé, temos também este aplicativo do SISC, do VH-SIDA, que já está a funcionar, que já estamos a trabalhar com a interoperabilidade, esta ferramenta de interoperabilidade, também já está em curso, com apoio da Universidade de Oslo, através do Moçambique. Então, falta um minuto e meio. Aqui são as reuniões que nós tivemos para marcharmos. Sobre lições aprendidas, temos várias lições aprendidas, o envolvimento dos parceiros foi muito importante, a arquitetura adotada também, e o instrumento local da nossa equipa nacional foi muito importante para podermos dar este passo. Então, temos a seguir... Ok. Aqui a nossa visão de sucesso, temos resultados, temos relatórios que saem já por dashboards. Nós temos agora na Direção Nacional de Saúde Pública, uma sala de crise, onde se refonda, se vão refletir os dashboards a nível nacional. Estamos a trabalhar também com o Governo Provincial de Luanda, a Direção Provincial. Também temos lá uma sala de monitoria, com nove telas onde se projetam os dashboards, os resultados, então, da província de Luanda. Aqui para dizer que esse trabalho não podia ser de uma única pessoa, senão seríamos esmagadas, eu seria esmagada, né? Então, foi preciso a participação da equipa toda. Temos aqui a grande equipa nacional, que levou a cabo, ou que leva a cabo esta grande tarefa, esta grande missão do DHS-2 em Angola. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. Obrigada. Muito obrigado, senhora Clementina. Espero que continue conosco aqui, a seguir as apresentações. E temos mais uma apresentação a seguir da Guiné-Bissau. Portanto, o Júlio Vieira vai nos apresentar sobre RTM, monitoria de dados de saúde em tempo real em Guiné-Bissau. Júlio, consegue nos ouvir? Consigo, sim. Doutor Emílio. Pode, por favor, partilhar a tela conosco? Eu estou partilhando. Ah, sim. Nós vamos partilhar daqui. O que prefere, Júlio? Que eu partilhe ou gostaria de partilhar? Não, não podem partilhar daqui. Está certo. Sim, então pode começar. Então, muito obrigado, doutor Emílio. Saudações a todos. Júlio Vieira, administrador de sistemas do Instituto Nacional de Saúde Pública, da Guiné-Bissau, do Ministério da Saúde. Portanto, estou aqui respondendo a uma solicitação da organização para falar do projeto RTM, que significa Real-Time Monitoring, portanto, em fase de implementação, portanto, coisa que eu vou fazer com muito prazer. Ok, portanto, em jeito de contextualização, Real-Time Monitoring é uma abordagem utilizada para garantir a questão de prontidão, qualidade, entrada e tratamento de dados a nível das áreas sanitárias, numa primeira fase usada para vigilância epidemiológica e logística do programa de malária, através dos aplicativos Android, bem como, portanto, assegurar a monitoria dos processos de entradas e dados em tempo real. Sim? Podemos continuar? Não. Sim, portanto, para dizer que a abordagem do Real-Time Monitoring, na RTM, a monitoria antemporial, foi implementada em 2018, iniciou, esse processo iniciou em 2018, portanto, pelo Instituto Nacional de Saúde, que é o INASA, e, portanto, o INASA é a entidade responsável pelo, portanto, sistema de informação sanitária do país. E contou com os apoios das seguintes instituições, portanto, contou com o apoio da Saudígitos, a parte da assistência técnica, PNUD e Banco Mundial, portanto, deram os pontos financeiros e logísticos para, portanto, para o projeto a que referimos, a que se referiu. Portanto, esta aqui é a arquitetura do RTM, não é? Temos, portanto, para dizer que, portanto, nesse projeto, nós usamos, portanto, a abordagem central local, quer dizer, temos um servidor lá nas nuvens, portanto, que representa o sistema de informação de Inempação, onde toda a informação é armazenada. Depois, portanto, temos o nível intermédio, que é o nível regional, nós chamamos de nível regional, onde está aquele técnico com computador, e mais atrás, não é? Temos o nível local, exatamente, onde estão os responsáveis das áreas sanitárias. Portanto, estes técnicos, estes responsáveis, estão com os seus tablets, foram treinados, não é? E têm os seus tablets disponíveis, e reportam, portanto, as informações diariamente para, portanto, para o cloud, não é? Para o próprio sistema, para o nosso repositório DHS-2. Depois, em termos de evolução, evolução, não é? Do sistema, em 2018, como bem disse, atrás, portanto, iniciou-se o piloto do RTM nas duas maiores estruturas sanitárias do país, Raúl Foleró e o Hospital de Comura. A razão é que, portanto, essa estrutura representava os pacientes, não é? São cerca de 70% daquilo que é, portanto, os pacientes de TB em todo o país. Em 2019, portanto, avançou-se, aliás, era suposto iniciar a fase de expansão, fase de implementação em todo o país, mas aquilo não aconteceu, caiu, portanto, essa intenção não se concretizou, devido, portanto, a alguns problemas que houve com, portanto, a entidade que suportava financeiramente o projeto chamado Fundo Redis do Banco Mundial. Em 2019, portanto, o alto comissariado para a Covid-19, não é? A entidade responsável aqui no país para a gestão da Covid, adotou, não é? E usou, portanto, o kit disponível na altura do DHS-2 para gerir dados da Covid-19, usando, portanto, a abordagem do RTM. Em 2022, portanto, houve, portanto, a expansão propriamente dita, oficial, neste caso, portanto, o processo que caiu em 2019 foi retomado pela PNUD, em coordenação com o INASA e com o apoio técnico da Soudígitos. Neste momento, estamos na fase de implementação do projeto. Está em curso. Agora, no que diz, portanto, respeito aos desafios, tal como qualquer outro projeto, tem os seus desafios. Portanto, um dos desafios, então, alguns desafios, portanto, anotamos aqui são os seguintes. Portanto, a disponibilidade atempada da internet nos tablets, a sobrecarga dos trabalhos por parte dos responsáveis das áreas sanitárias, estes responsáveis das áreas sanitárias, portanto, não são técnicos dedicados ao trabalho de gestão de dados, são responsáveis, são enfermeiros, médicos, etc., etc., que trabalham nas estruturas sanitárias, que têm outras funções. Portanto, a ausência de técnicos dedicados a essa matéria fez com que, portanto, se pegasse nessas pessoas e, portanto, afetasse esse trabalho de introdução de dados. Insuficiência de recursos tecnológicos humanos para o processo de introdução da análise de dados, dificuldade de implementar o registro eletrônico de imunização de crianças e registro eletrônico dos utentes de vacinação contra o Covid-19 usando a abordagem RTM. Portanto, são alguns dos desafios. No que diz respeito a lições aprendidas, nós teremos aprendido muita coisa entre as quais a prontidão de dados, portanto, o RTM trouxe a prontidão de dados, rápida detenção e correção dos eventos exércicos, portanto, possam surgir ao longo do processo de digitalização, portanto, aqui vê-se rapidamente, detecta-se aliás rapidamente e corrige-se. Monitoria em temporeada a situação a partir de diferentes níveis, portanto, aqui estamos a falar de nível central, regional e local. Conhecimento atempada da situação epidemiológica da nossa região, da nossa área sanitária ou mesmo da nossa estrutura sanitária para, portanto, eventual tomar decisões e ações atempadas. Interoperabilidade com outros sistemas também é uma outra lição, aliás, é uma das lições aprendidas e, ao mesmo tempo, convém realçar aqui que também é uma questão de, é um desafio, nós não mencionámos lá atrás, mas é um desafio, portanto, o facto de existirem muitos sistemas para depois ter que interoperar ou então criar os túneis para que estes sistemas possam efetivamente funcionar. Portanto, é tudo que tenho para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. Temos alguns minutos, cerca de três minutos para que os presentes e aqueles que se encontram distantes acompanhar essas apresentações possam colocar algumas questões aos nossos apresentadores. Façam o favor. Parece-me que, ah, sim. Hamilton? passa-me a favor. Hamilton, pode colocar a questão. Ele consegue tirar. Sim. Muito obrigado. Primeiro, parabenizar a todos pelas belíssimas apresentações que nos trouxeram. Só gostaria de, só tenho uma questão. Vi que o sucesso e a lição aprendida foi a interoperabilidade entre os sistemas, mais os diferentes sistemas que são usados. Gostaria só de perceber um pouco, pelo menos, das três apresentações em que consiste essa interoperabilidade. Se vai-se buscar diretamente os dados nos diferentes sistemas e se preenche automaticamente lá no DHS, nas variáveis e formulários que lá existem, ou se são ficheiros de Excel que nós produzimos de cada um dos sistemas e colocamos num ficheiro ou numa app que é para poder fazer essa introdução dos dados no DHS. Obrigado. Não sei se foi claro na questão. Penso que sim. Penso que a questão foi muito clara. Clésio, quer responder a esta questão? Pode vir aqui e aí não confusão. Obrigado pela questão. De facto, esta questão está automatizada nesse país. Nós temos um padrão que consiste numa camada uma camada que está lá definida o processo de partilha dos dados provenientes de diversas plataformas e isso permite com que estes dados possam automaticamente serem enviados para o nosso DHS. Portanto, isto vai flexibilizar o processo e tornar o processo mais automatizado e fiável. É mais ou menos isso. Obrigado. Muito obrigado, Clésio. dos países. Está chovendo? Pode? Posso falar daqui? Pode. Conseguem ouvir? Eles estão aqui do outro lado? Pode vir para este lado. Certo. A ideia é que... Obrigado, sim. Obrigado. Só queria saber... Eu sou o Tomeká e queria perguntar... É uma pergunta que eu colocaria a todos os três colegas que apresentaram. Uma das primeiras... Um dos primeiros... Ou primeiras referências que eu entendi nas apresentações de todos falam do sistema de informação sanitária de uma forma geral, mas a experiência de Angola mostrou uma parte em que estão a tentar avançar. É a partir da Guiné-Bissau com o Real Time, saúde comunitária. E o colega de Moçambique fez uma apresentação de uma forma mais integrada, mas que, pelos vistos, ainda estão a 17% em termos de notificação. O que eu gostaria de saber com todos? Se hoje tiverem essa tal oportunidade de perguntar a cada um deles o que vocês precisariam de pedir hoje a quem quer que seja, o Tomeca que está aqui a falar, para o vosso sistema poder atingir o nível desejado em termos de integração e de ter informações desejadas, integradas no DHS-2, como uma plataforma integrada de informação do sistema de informação sanitária na sua totalidade. O que pediriam para o tal sucesso integrado? Obrigado. Podia se apresentar antes, e eu falei, eu falei que eu sou o Tomeca. Bom, já sabem que eu sou o Tomeca, que é o Tomeca, que é o Tomeca. Já que falou em pedir, provavelmente alguém vai pedir agora. Bom, os da Angola, os moçambicanos estão aqui, eu sou o Tomeca, eu sou guineense, sim, mas eu trabalho para a Organização Oeste Africana da Saúde, a Organização da Saúde dos países da CDAO, países da África Ocidental, dos quais a Guiné-Bissau e Cabo Verde fazem parte dessa comunidade. Os outros não, bom, tudo bem, mas temos a lusofonia que nos une. Obrigado. Eu queria perguntar a engenheira Clementina e o Júlio Vieira, se perceberam a questão que foi colocada. Percebemos sim, professor Edimos. Eu não percebi bem porque não sei se é a minha net que caiu a ser a Organização, eu vi, tanto, a última parte. O sistema teve que ser a conectar e eu só vi a última parte. A questão é a seguinte, é que dada as dificuldades que alguns de vocês apresentaram aqui, se tivessem a possibilidade de poderem pedir algo para que o sistema pudesse funcionar completamente, o que vocês iam solicitar neste momento? O que é que se necessita? Bom, posso atender de uma forma rápida, não é? sim, eu solicitava tanto os recursos, tanto recursos a todos os níveis, humanos, financeiros, técnicos, assim, rapidamente, respondendo a essa questão. Mas há mais coisas que poderia pedir, não é? Obrigado. Sim, engenheira Clementela? Sim, para nós, em Angola, o que é que nós poderíamos já, 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 quando estamos na fase de implementação, estamos a trabalhar mesmo com a equipa de Oslo, dir, já, já, nós precisaríamos ainda de continuar a trabalhar naquilo que já se iniciou, que é passar esta parte de, como é que se diz, do sistema de interoperabilidade para nós, mas para tal, precisamos de aprender mais, nós precisamos de formação, tivemos algumas reuniões, alguns encontros com o Zofrino, com o Alfredo, mas devido a sobreposição de tarefas, não tem sido, assim, tão eficazes, os encontros não têm sido muito eficazes, porque tem havido muitos intervalos, mas nós precisamos de conhecer mais. Pedir, 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 nós temos que nos organizar em termos de mais recursos humanos, porque a demanda cresceu, nós, no Ministério da Saúde, também estamos a trabalhar com plataformas para gestão clínica, que futuramente irão integrar no DHS-2, então, apoio, apoio e formação. Sim, para entender melhor o fluxo, porque nós, agora estamos a trabalhar com a Universidade de Osso, mas depois teremos que ter capacidade de integrar outros subsistemas, que é o caso da gestão clínica, por exemplo, então precisamos ainda amadurecer mais, conhecer melhor esta ferramenta de interoperabilidade. Conforme disse o colega que me antecedeu, qual era o objetivo e como é que nós teríamos os dados no DHS-2 ser a carregar, tem que ser de forma automática, está a trabalhar de modo que os dados que caem num sistema extra, no sistema comunitário, por exemplo, ou que esteja na gestão clínica, esta ferramenta tem a capacidade de converter imediatamente, automaticamente, para o DHS-2 sem mais outras intervenções. Então, para nós é formação investir mais nos recursos humanos nesta área. Obrigada. Muito obrigado, engenheira Clementina. Então, vamos, estamos em cima da hora, vamos, o Clésio quer responder, faz o favor. daquilo que foi aqui mencionado, mas sentimos que há disponibilização de dispositivos, quer computadores ou tablets, porque também estamos a apostar em soluções em termos de dispositivos móveis e também suporte no processo de capacitação do pessoal que está nos níveis em que faz-se esta captação de dados. Portanto, capacidade técnica nós já temos para transmiti-los, mas, portanto, íamos precisar deste suporte no processo e dos dispositivos. também na componente da própria internet precisamos um pouco mais de suporte nesta componente. É tudo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pode deixar o e-mail do Dr. Tomé para podermos colocar as pessoas em conexão com ele. Provavelmente poderá apoiar mas também queremos agradecer a todos os presentes nesta interação que nós tivemos com a lusofonia e uma salva de palmas para todos. Para finalizar, quero agradecer muito a Saudistos que foi quem coordenou e, na verdade, quem tem feito todas as implementações conferindo? Sim, era só para acrescentar que há uma sessão acho que amanhã ou depois sobre experiências de utilização de dispositivos móveis. Sabemos que muitos dos países aqui estão a usar tablets e lá estarão a partilhar quais são as boas práticas, quais são os desafios que têm sido enfrentados para garantir que conseguimos gerir. Sabemos que Guiné-Bissau tem os tablets todos distribuídos à volta dos ASCs ou das comunidades e por isso que têm o LTM. A Angola também tem os ADECOS que estão a usar dispositivos móveis. Moçambique também tem apesar de ter ainda dificuldade de eficiência também existe isso. Então terão uma sessão onde serão partilhados esses elementos. Então provavelmente poderemos partilhar os links caso os colegas não estejam principalmente que estão virtualmente não estejam não tenham acompanhado ou não tenham o schedule do calendário poderemos partilhar para poderem seguir cada um desses painéis. Obrigado. Obrigada, Zepirino. Obrigada. Enfim, agradeço a presença de todos aqui pessoalmente e virtualmente e vamos continuar com mais webinários com mais sessões em português para que a gente consiga engajar a comunidade dos países lusófonos. Muito obrigada a todos. Obrigada.